Fala galera! Não se esqueça de ativar o sininho de notificação, beleza? Bora pro vídeo! Fala galera do YouTube, beleza? Marcos trazendo mais um vídeo pra vocês. Vamos fazer uma corrida com choque, galera. Vai ser time Umi Aranha vs time motoqueiros. Tá todo mundo tomando choque aqui. Vamos ver quem vai levar a melhor, hein? Fala galera do YouTube. Show de bola galera! A primeira bateria ficou com o Homem Aranha Amarelo. O time motoqueiro tava na frente, mas tomou muito choque e acabou perdendo a colocação. Agora na segunda bateria temos menos choque, galera. Justamente pra galera conseguir correr mais, vamos ver quem vai levar a melhor na segunda bateria. Beleza galera! A segunda bateria foi pro Homem Aranha do PS4. Mais um ponto pro time Homem Aranha. Agora é vez da terceira bateria. Vamos lá, vamos lá. Já tomou choque. O Homem Aranha do PS4 levou a melhor. Tá correndo com tudo. Vamos ver se ele consegue, hein? Show de bola galera! Mesmo tomando choque, o Homem Aranha conseguiu o terceiro ponto. Levou a melhor. Foi o campeão dessa disputa corrida com choque com dois times, galera. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham acertado quem foi os campeões. Se gostou, deixa aquele like pra ajudar a gente. Se inscreve aí no canal. Muito obrigado. Fica com Deus. Fui!